Superior Tribunal de Justiça restabelece sentença de pronúncia por crime de aborto contra dentista acusado de matar namorada grávida. A sexta turma do STJ deu provimento a Recurso Especial do Ministério Público do Rio de Janeiro para reformar a córdão do Tribunal de Justiça do Estado, que em razão de suposta ocorrência de dupla punição pelo mesmo fato, o chamado Bisiniden havia afastado da sentença de pronúncia a imputação do crime de aborto, a um dentista acusado de ter matado a ex-namorada, que estava grávida. A sentença de pronúncia é aquela sentença que o juiz que conduz o processo de crimes dolorosos contra a vida na primeira parte do processo, antes de ser levado ao julgamento do Tribunal Popular, para que possa entender que o caso está em condições de ser levado ao julgamento do Tribunal Popular, ele vai emitir uma sentença de pronúncia que não põe um fim ao processo, que não vai dizer que ninguém é culpado de nenhuma situação, mas que vai entender que estão presentes os requisitos mínimos para que o caso seja submetido ao julgamento popular. Na sentença de pronúncia foi imputada ao acusado a qualificadora do feminicídio durante a gestação e os crimes conexos de aborto e de destruição de cadáver. Mas o TJ do Rio deu provimento parcial ao recurso da defesa para afastar o delito de aborto. O Ministério Público alegou no STJ que não é possível falar em dupla punição pelo mesmo fato, com a ocorrência simultânea do feminicídio praticado contra a mulher grávida e do crime de provocação de aborto. O relator, ministro Nefe Cordeiro, destacou que o Tribunal de Justiça desconsiderou a jurisprudência do STJ ao afastar o crime de provocação de aborto como argumento de dupla punição. O ministro explicou que a jurisprudência da Corte considera que o Código Penal prevê a tutela do feto enquanto bem jurídico e o crime de ondo praticado contra a gestante, que é previsto para proteger as pessoas em maior grau de vulnerabilidade. Assim, os ministros entenderam que os crimes de aborto e de feminicídio na gestação não configuram dupla punição.